Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan e galera, uuuh, tô de volta aqui, não sei porque é um uhu, mas eu vou tentar fazer um uhu, deixa eu me ajeitar aqui na cadeia, tô meio torto ali, na tela, peraí, agora sim, vamos lá, coçadinha no nariz aqui. Seguinte galera, olha que notícia bizarra, não, a notícia é maneira, mas o jogo é bizarro, um jogo chamado Rape Day, permite que jogadores estuprem mulheres, como assim cara, como alguém faz um jogo desse? Parece que a história do jogo é você tá num mundo pós-apocalíptico, bom, só um parêntese aqui, tudo agora pra fazer extrema violência, sangue, não sei o que, é que você tá num mundo pós-apocalíptico e aí você tem que sobreviver, é tudo assim, aí justifica qualquer violência, daí eu tô meio cansado desse negócio daí, e já falei inclusive sobre Days Gone, a justificativa de Days Gone é justamente essa, você tá num mundo pós-apocalíptico, aí você se lembra do seu casamento que não deu certo porque aconteceu alguma coisa, parará, 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 e você tem que sobreviver no mundo aberto porque só tem zumbi, aí justifica ser um jogo sanguinário, igual esse aqui ó, Rape Day, você pode estuprar as mulheres, pode estuprar as pessoas, bom, whatever, isso aí é outro vídeo, mas vamos voltar aqui ó, então, eu tô meio cansado disso daí, mas vamos voltar aqui ó, a notícia aqui, então, lançaram esse jogo Rape Day na Steam, e aí, é essa história, você pode assediar verbalmente, pode estuprar, pode fazer um monte de coisa, porque você tá num mundo pós-apocalíptico, cheio de zumbi, aí a Steam percebeu o tipo de jogo que era, e demora, tem um tempo, o cara põe lá, tem autorização, a Steam ainda vai fiscalizar, vai verificar o que tá acontecendo, como é que é o jogo, e aí ela removeu, e ela falou o seguinte, olha só o que ela falou, ela foi bem insensata, explicou que esse caso, olha só o que a Steam falou, Depois de significantes discussões, achamos que Rape Day nos traz riscos e custos desconhecidos, por isso não estará na Steam, nós respeitamos o desejo dos desenvolvedores de se expressarem, e o propósito da Steam é ajudar desenvolvedores a encontrar uma audiência, mas esse desenvolvedor escolheu o conteúdo e uma maneira de representá-lo que dificulta bastante a nossa ajuda. Quer dizer, é nem a Steam concordou com a filosofia do jogo, quer dizer, vale tudo, então, no mundo pós-apocalíptico, vale tudo pra você resolver a sua vida, ou pra justificar uma violência gratuita. Mas você viu o que a Steam falou? Ela é a favor da Liga Expressão, você quer se expressar dessa forma, mas como regra da empresa, eles não vão conseguir ajudar a empresa desenvolvedora a se expressar como ela queria. A minha pergunta é, será que o objetivo desse jogo era somente jogar? Não, vamos jogar? Então, é porque tem uns youtubers aí, que falam, ah, mas é um jogo, o jogo não estimula a violência, eu entendo o que está falando, eu já joguei alguns jogos, eu jogo às vezes, e eu não me estimula, mas tem pessoas que são realmente estimuladas, isso é um problema, e deve ser cuidada, mas como é que você vai descobrir se isso se estimula ou não? Só depois que a pessoa comete alguma coisa, alguma atrocidade, algum ato de violência. Bom, mas e aí? Justifica você botar num jogo possibilidade de estuprar alguém, seja homem ou mulher? Justifica isso? É válido esse argumento? Que um jogo não estimula ninguém a fazer nada errado, e aí você vai e coloca o que você quiser dentro do jogo? É por isso que eu estou fazendo vídeos aqui contra a violência desnecessária nos games, eu acho desnecessário, tem uma violência excessiva, que não precisava ter, assim como nos filmes da Netflix também, isso aí eu vou falar no outro vídeo, mas eu acho que é desnecessário. O que você acha? Deixa seu comentário aqui, que a gente vai trocando uma ideia nos comentários aqui, e me siga no Twitter também. Mas vamos para a próxima notícia, tem mais, hein? Galera, essa notícia aqui é bem rapidinha, não preciso explicar muita coisa, é o seguinte, os produtores de Arrow, confirma que a oitava temporada será a última temporada de Arrow. Os produtores se lamentaram bastante em ter que cancelar a série, sabem que a série tornou possível uma série de outras séries com o universo inteiro, etc, 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 e que eles estão um pouco chateados por causa do cancelamento de Arrow. Bom, vai ao ar entre 2019 e 2020, a última temporada, e vai acabar. Sabe o que eu acho? Arrow é uma porcaria, eu já vi, eu não consegui ver meio episódio, é horrível. Pelo menos a primeira temporada era muito mal feito, sem lógica, sem roteiro, eu não gostava daquele negócio. Vai acabar já, vai tarde. Eu sei que para vocês que gostam é uma pena, mas para mim não dá, não tem como ver aquele negócio. Eu sei que a galerinha mais nova se amarra, nunca vi. Eu conheço uns filhos dos amigos meus que se amarram em Arrow. Às vezes a gente conversa sobre série, assim, com os moleques, aí eles falam, não, porque Arrow, Arrow, não sei o que. Cara, Arrow não dá. Não consigo ver, não tenho condições nenhuma de ver. Ainda bem que acabou e já vai tarde. Se você está chateado, se você gosta, põe aqui na descrição. Ah, eu gostava de Arrow, pena que vai acabar. É, vai acabar, vai acabar, mas é só para você saber. Então é isso, não tinha nada de excepcional na sua notícia, só para dizer que vai acabar, finalmente vai acabar essa porcaria. Zoeiras à parte, obrigado pela sua audiência. Não dá dislike não, cacete. Deixa o like. Um abraço, até o próximo vídeo. Ah, me siga nas redes sociais, falou? Valeu, fui. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto